A gente sabe que a infância é a fase de crescimento e desenvolvimento mais importante da nossa vida e também um dos momentos mais importantes da nutrição. É essencial que a criança tenha bons níveis de vitamina para poder brincar, aprender e aproveitar a melhor fase da vida, exercendo todo o seu potencial. Porém, a gente sabe que não é tão fácil servir aquele pratão colorido de salada para os pequenos e que eles também não costumam gostar muito de cápsulas, né? Pensando nisso, nós criamos a nossa linha de gominhas com vitaminas, uma solução que veio para deixar as crianças mais felizes e os pais mais tranquilos. Vitamine C e Vitamine D3 são gomas de gelatina, sem açúcar, sem conservantes, sem corantes e aromas artificiais, com alta concentração de vitamina e também de fibras. Um pote de vitamine, tanto do D3 quanto do C, conta com 60 gamas de sabores sortidos, manga, massa verde e morango. E o formato deles é um ursinho super fofinho que eu vou mostrar para vocês. A intenção de colocar esses três sabores no mesmo pote foi facilitar para que a suplementação caia na rotina sem deixá-la monótona. E sobre a dose? O ideal é que a dose seja ajustada com o acompanhamento de um médico nutricionista, de acordo com a necessidade nutricional da criança. Mas de maneira geral, é indicado uma goma por dia. E por que nós escolhemos essas duas vitaminas em específico? Porque tanto a vitamina C quanto a D são de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento das crianças, além de desempenhar papel fundamental no fortalecimento da nossa imunidade. Então, nós achamos que essas vitaminas tinham tudo a ver com o nosso desejo de bem para as crianças de hoje, que elas possam crescer de maneira mais saudável e feliz possível. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre cada um dos produtos. Começando pela vitamina D3. Afinal, qual é a importância da vitamina D? Onde ela atua? Essa vitamina ajuda no metabolismo e absorção de diversos minerais, como cálcio e fósforo, que são fundamentais na formação dos nossos ossos e dentes. Então, este é o motivo pelo qual ela é tão importante nessa fase de crescimento. Inclusive, um dos sintomas da falta de vitamina D nos pequenos é a demora no crescimento dos dentes. Ela também auxilia no funcionamento dos músculos, que em outras palavras, quer dizer que permite que a criança seja mais viva, mais disposta a brincar. Muitos estudos relatam os seus benefícios na prevenção e como auxiliar no tratamento de doenças respiratórias, como asma, por exemplo. Além disso, como já citamos, ela desempenha um papel fundamental no fortalecimento e funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, ela ajuda a manter os pequenos menos susceptíveis a doenças e mais ativos para aproveitar o melhor dessa fase. A exposição inadequada ao sol e a pouca variedade de alimentos ricos em vitamina D, somados à dificuldade dos pais de inserir estes na nutrição das crianças, são fatores que motivam, então, os médicos e nutricionistas a indicar a suplementação dessa vitamina. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica a suplementação de doses a partir de 400 UI, que seria 10 microgramas, por dia para crianças e adolescentes, para que elas possam se desenvolver de maneira mais saudável. No nosso produto, você encontra essa dose em apenas uma gominha. E aqui vai uma super dica de consumo. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Isso quer dizer que ela é melhor absorvida pelo corpo quando é ingerida junto com as refeições. Que tal encaixar como um docinho depois do almoço? A vitamina C é um poderosíssimo antioxidante, que ajuda na saúde no geral, disposição e qualidade de vida. Tem um papel importante no metabolismo de minerais, como o ferro, ajudando na prevenção da anemia. Atua na formação do colágeno, que para as crianças é um benefício que se traduz na rapidez da cicatrização de feridas, ocasionadas pelas brincadeiras, mas também nos ossos e músculos, ajudando no crescimento saudável. Um dos grandes diferenciais nesse produto é que a forma de vitamina C que utilizamos é a forma revestida. Ela tem uma camada protetora que não deixa que haja degradação no estômago. E assim ela consegue ser absorvida com mais eficiência no intestino. A verdade é que a vitamina C está presente sim em vários alimentos, como frutas e vegetais. Mas mesmo assim, manter os bons níveis de vitamina C dos filhos é um desafio para os pais, porque além da dificuldade de inserir esses alimentos na rotina dos filhos, a vitamina C é muito sensível. Ela pode ser perdida com facilidade no preparo de alimentos, como no cozimento, por exemplo. Além disso, a vitamina C se encaixa no grupo das vitaminas hidrossolúveis, que o corpo excreta com facilidade. Então precisamos consumi-la todos os dias. E por essa razão, para muitos papais e mamães preocupados com a saúde dos seus pequenos, esse não é só um desafio, e sim um desafio diário. Por causa desses fatores, na prática, muitos médicos e nutricionistas indicam a suplementação como uma alternativa interessante. Quem pode consumir? Esse produto foi desenvolvido pensando nas crianças, e indicado seria a partir de 4 anos. Mas o produto pode sim ser consumido por adultos. Inclusive, eu confesso para vocês que eu também consumo. Outra dúvida que você pode ter. Será que a suplementação com balas de goma é tão eficiente quanto a suplementação de cápsulas? Estudos demonstram que a biodisponibilidade da vitamina C e da D na forma de balas é equivalente à fórmula de cápsulas. Ou seja, você pode optar pela opção mais gostosa, sem medo. Se você conhece a marca, sabe que o nosso cuidado está em todos os detalhes. Por isso, o nosso frasco é transparente, mas possui uma proteção UV. Isso significa que as vitaminas se mantêm preservadas, mesmo quando há exposição à luz. Dessa forma, conseguimos encantar os pequenos de maneira divertida, mas responsável. Já a nossa tampa tem uma trava de segurança. Pois como são 3 opções saborosas e divertidas, a gente acredita que os pais vão precisar de uma ajudinha extra para que os pequenos não acabem com o estoque antes do previsto. Então, essa é a nossa linha de gominhas com vitaminas. Se você acha que a gente poderia desenvolver outro tipo de gummy, com outra vitamina, outro sabor ou outro formato, compartilha a sua ideia aqui com a gente nos comentários. E se você já provou ou já deu para o seu filho, nos conta aqui também o que você achou. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos como esse, e compartilha com aquela mamãe ou papai que você conhece, que precisa assistir esse vídeo. Até o próximo!